Neste domingo maior, Aeroflin é o Gavião do Mar. Um grande sucesso do cinema colorizado por computador. Atenção, preparem para atirar a bomba. O Gavião do Mar, em cores, neste domingo maior, 11 da noite. Os principais acontecimentos. A informação de última hora. A cobertura completa do vestibular 89, no SPTV, primeira edição. Apoio etapa, forte para os vestibulares de hoje. O Gavião do Mar, em cores, em cores, em cores, em cores, em cores, em cores, em cores. O Gavião do Mar, em cores, em cores, em cores, em cores, em cores, em cores.